Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito alegre para muitas pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a classificação do concurso da GCM de São Sebastião, Polícia Municipal de São Sebastião, como é chamada nessa cidade, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Também clica no botão gostei e compartilha com seus amigos que fizeram essa prova, beleza? Galera, a IBAN, ela aceitou o recurso daquela questão que nós falamos na correção, né? De direito penal, que querendo ou não era um absurdo, né? Estava totalmente errada a nomenclatura do crime e ela aceitou e entrou, anulou essa questão, como nós falamos. Então por isso é sempre importante você estar inscrito no canal, porque a gente faz análise digital, a gente corrige a prova, dá todo o suporte para alunos e também não alunos, beleza? Lembrando vocês que quem que tiver interesse em fazer outros concursos, tem uma série de concursos de guarda aberto e você pode vir estudar conosco também e conseguir essa aprovação, beleza? Na tela para vocês, deixa eu colocar aqui, pronto. Na tela aí para vocês, o edital. Ah, Marcos, por que você está abrindo o edital aí? Para vocês verem quantos candidatos que nós teremos habilitados para a próxima etapa. 332 na ampla concorrência, mais os empatados. E por que é importante falar isso, galera? Porque muitas bancas não consideram os empatados, então apenas com os critérios de desempate seriam 332. A IBAN não, 332 mais os empatados na última nota, tá? Inclusive agora, nós tivemos recentemente uma retificação no TAF, né? Então nós tivemos mudanças no TAF, né? E aumentou os segundos, né? 60 segundos para o sexo masculino e 70 segundos para candidatas do sexo feminino. Isso, deixa eu ver se foi isso que mudou mesmo. 50 metros na do livre. 60 segundos para o sexo masculino e 70 segundos para candidatas do sexo feminino. E antes, como era? Ah, era isso mesmo já, né? Ele falava a questão de pontos, né? Ele mudou e deixou a sua mente eliminatória. Além disso, flexão 29 homens e 16 mulheres. Abdominal 35 homens e 30 mulheres. Corrida de 50 metros, 10 segundos homens e 11 mulheres. E 2,300 metros homens e 1.900 mulheres. Então ele tirou essa parte aqui, ó. E manteve apenas isso, ó. Que nadar em 50 segundos acima disso estará eliminado. Então vamos lá, galera. Eu fiz a classificação aqui, peguei lá do site da prefeitura, né? Aí está. E aqui nessa primeira página nós já temos a alegria. O aluno nosso, o David Silveira Rocha, quase fechou a prova aí e ficou em quarto lugar. Além disso, galera, fiquei muito feliz. Nós tivemos 20 alunos classificados para a próxima etapa aqui em São Sebastião. Motivo de muito orgulho e muita alegria para nós aí. Então, aqui está a classificação com a nota do pessoal, né? Lembrando que não é uma nota cheia, são pontos, né? A prova avalia em pontos. E nós tivemos vários alunos aqui aprovados. E o corte daquele número que eu mostrei no começo lá da live, dos que seriam convocados, né? Foi 42 pontos. Então quem fez 42 pontos conseguiu, né? Passar para a próxima etapa. O número 365. Beleza? Quem quiser essa planilha aqui, eu vou deixar o número na tela. Que é esse WhatsApp que está aí. Para que você mande a mensagem, a gente vai mandar a planilha para você. Tá bom? E aí você veja aí o seu nome e a sua classificação. Bacana? Parabéns a todos, pessoal. Fiquei muito feliz. Espero que vocês consigam continuar focados até a posse. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais.